Do livro Para o Dia Nascer Feliz Do autor José Carlos de Luca Dia de Abandonar a Guerra Desejo que sua vida seja rica de paz e alegria. Vivemos tempos de guerra. Infelizmente, o homem ainda não aprendeu a viver em paz. Duas grandes guerras não foram suficientes para nos situar no caminho da paz. Temos a tendência de achar que somos superiores ao outro. Que há uma raça superior à outra. Que alguém tem o direito de ditar os destinos do outro. Pensamos, orgulhosos, que temos a exata noção do que seja correto. Ignorando, por exemplo, que cada um tem a sua verdade. Gandhi, ao ser indagado sobre qual era o caminho da paz, afirmou que a paz era o caminho. Notem que observação sábia. Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Ainda cremos no direito da força e não na força do direito. Por enquanto, o amor não conseguiu emular os grandes grupamentos, encorajando-os à recíproca fraternidade, o que facultaria a solidariedade, mediante cuja contribuição os muitos males que desarvoram os estados seriam delebados. Cremos, por exemplo, que vivemos tempos de guerra porque ainda não aprendemos a amar. Ainda não experimentamos a solução do amor para os nossos problemas. Eu não falo só dos problemas mundiais como a guerra, a fome e a miséria. Falo também dos nossos problemas individuais, das guerras internas, de onde parte todos os conflitos maiores que ainda não receberam o amor por solução. Toda guerra tem origem no ser individual que ainda não aprendeu a amar. O somatório de toda a nossa agressividade individual é que dá origem aos conflitos mundiais. No dia em que formos seres amorosos, não haverá espaço para a guerra. Poderão surgir líderes guerreiros que, todavia, não encontrarão campo para a disseminação de suas ideias assassinas. Se queremos acabar com as dissensões do mundo, deixemos a paz e o amor tomarem conta do nosso mundo interior. Esse amor deve começar em nós. Cada um dá aquilo que tem. Se você começar se amando, acabará com suas guerras interiores, deixará de ser o seu próprio inimigo, estará se apoiando todos os dias. Estando em paz consigo mesmo, o relacionamento com o próximo será marcado pelo mesmo amor que o envolve. A guerra separa, o amor une. A guerra enfraquece, o amor fortalece. A guerra mata, o amor vive e fica. Comece a mudar o mundo por seu mundo interior. A necessidade de predomínio sobre o outro indica a nossa fragilidade interior. Quando pretendemos ser superiores, exibimos a nossa fraqueza. Quando criticamos o próximo, demonstramos que valorizamos o mal que ainda há em nós. Quando armamos ciladas, evidenciamos nossa insegurança emocional. Toda arma é sinal de fraqueza. Jesus advertiu Simão Pedro. Embainha a tua espada. Deixemos as nossas armas. Deixemos a guerra interior. Vamos disparar os canhões do amor com mísseis da paz, carinho e fraternidade. Acabemos com as nossas guerras e o mundo se tornará um lugar aprazível de viver. Hoje, você poderá deixar o mundo mais pacífico com quem estiver e onde for. Leve a paz no coração. Leve a paz no coração. Amém.